Tu te abiraste da praia Não buscaste nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro nem espadas Somente redes e o meu trabalho Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir pronunciaste meu nome Lá na praia eu larguei o meu barco Junto a Ti buscarei outro mar Está se desenhando um novo campeão Está em off e ninguém consegue ver O segredo está nas mãos de Deus E se Ele der um enter faz acontecer Do sucesso só Deus tem a senha E por mais que alguém se empenhe Só Ele que pode ler Hoje Ele tira você do deserto E nessa tela de sucesso só vai dar você Não é um artigo que já está carregando Esse formato só Deus que pode abrir Este programa é anti-hack Não tem vírus Não existe internauta que consiga invadir Será aberto um e-mail universal Depois de aberto o mundo inteiro pode ler Este novo campeão que está surgindo Que não pode estar subindo Quem sabe será você Não desanime A promessa é de Deus E por Ele você nunca é esquecido No grande atento você sempre é bloqueado Por muitos é deletado Quase que não tem amigos Indiscruído nunca é adicionado Mas o tempo é chegado Pois Deus tem algo contigo Essa mensagem ela tem destino certo Eu estou falando com alguém na multidão Este alguém hoje está no deserto Mas não tem o endereço Deste novo campeão Talvez você está ouvindo essa mensagem Seja no rádio ou pela televisão Você hoje está oculto e invisível Mas em meio impossível Surge um novo campeão Novo campeão Novo campeão Estou sentindo esta nessa multidão Novo campeão Novo campeão Novo campeão Na galeria já tem nome garantido Por Deus ele é escolhido como Novo campeão Novo campeão Novo campeão Novo campeão Estou sentindo esta nessa multidão Novo campeão Novo campeão Novo campeão Na galeria já tem nome garantido Hoje é reconhecido como um novo campeão Este arquivo hoje está carregando Esse formato só Deus que pode abrir Este programa é onde há quem não tem vírus Não existe internauta que consiga invadir Será aberto um e-mail universal Depois de aberto o mundo inteiro pode ter Este novo campeão que está surgindo Que não pode estar subindo Quem sabe será você Não desanime, a promessa é de Deus E por ele você nunca é esquecido O grande evento você sempre é bloqueado Por muitos é deletado, quase que não tem amigos E destruído nunca é adicionado Mas o tempo é chegado Pois Deus tem algo contigo Essa mensagem ela tem destino certo Deus está falando com alguém na multidão Este alguém hoje está no deserto Mas Deus tem o endereço Este novo campeão Talvez você está ouvindo essa mensagem Seja no rádio ou pela televisão Você hoje está oculto, invisível Mas em meio ao impossível Surge um novo campeão Novo campeão, novo campeão Estou sentindo esta nessa multidão Novo campeão, novo campeão Na galeria já tem nome garantido Por Deus ele é escolhido Como novo campeão Novo campeão, novo campeão Na galeria tem seu nome garantido Por Deus ele é escolhido Como novo campeão Novo campeão, novo campeão Novo campeão, novo campeão Novo campeão Abertura 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 Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz da pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo verso agora está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é sua vitória Agora é sua vitória Agora é sua vitória Agora é sua vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é sua vitória Agora é sua vitória Agora é sua vitória Agora é sua vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é sua vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz na pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os negrãos se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz Do universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Nasceu na terra de gigante De grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória Agora é só vitória, agora é só vitória Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Vitória